MÚSICA Spock, o que tá faltando no seu quarto? Ah, não sei, Cauê Galera, galera, galera Ai, o Jazz chegou Que que é isso, Jazz? Caraca Caraca, Jazz Que que é isso? Não, 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 sem martelo Vamos ver se ela aguenta o martelo? Não, ela não aguenta o martelo Ela não aguenta o martelo não? Ela não aguenta o martelo Galera, o Jazz tá com uma roupa nova Agora de anjo, qual que é o nome dela? É, Royal Guardian Ó, caraca, hein, meu Deus Não, bom, pessoal Começamos o nosso vídeo de Minecraft É É pra manter a tradição É a tradição de todo episódio o Spock me matar Ai, tudo bem, galera Estamos começando mais um episódio de Minecraft épico Como vocês tanto amam, minha família E no último vídeo vocês deixaram o like pra caramba A gente conseguiu chegar a 20 mil gosteis no primeiro dia Cara, vocês são de outro mundo, família, sério, de coração Muito obrigado É a família Craft É a família Craft, não tem como A galera, a galera, eu amo essa galera Porque todo mundo ajuda E como eu falei, como prometido, né Eu falei assim, se chegasse a 20 mil likes no primeiro dia Na verdade eu falei 17 mil likes Então, como se chegasse a 17 mil likes A gente ia mostrar aquele negócio lá, Jazz Que a gente queria mostrar Aquele negócio lá? Eu vou tentar, peraí Deixa eu voltar lá em casa Porque eu tenho que mostrar também Outro negócio que eu tenho que mostrar Eu tenho que mostrar muita coisa hoje Hoje tem muita coisa legal pra gente fazer Vocês já vão descobrir A gente vai fazer uma árvore da vida E vocês já vão entender como é que vai funcionar essa árvore da vida Mas, enquanto isso, deixa eu pegar alguns itens aqui Ô, 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 Jazz Eu ia mostrar isso aqui que eu fiz aqui Olha que legal Eu ganhei Na verdade eu fiz não Eu ganhei no episódio do Jazz Nossa Eu ganhei um martelão, véi Cê é louco Ah, é Martelão também tem um desses Peraí, peraí Aí Caraca Só ele quebrando tudo Eu quase quebrei minha casa Curtiram, ó, galera Peraí, peraí Eu vou lá fora mostrar Como é que esse martelão tem que ser, vai Quando cê, ó Quando cê deixar o gostei Cê dá aquele tapão no gostei Literalmente Eu não posso fazer aqui não Porque senão vai matar minha mulher Calma, vem aqui pra fora então Tá bom, beleza Ô, Jazz Tô indo aí, hein Outra coisa que eu tenho que falar, pessoal É que eu tenho que visitar o pretinho A galera tá falando Olha, olha, Jazz Olha aqui Olha o que tem aqui, Jazz Aquela formiga Ah, peraí É aquela? É aquela Ela tá aqui, ó Peraí, tá na sua casa o tempo todo Não, não Ah, não Ela mesmo Não pega ela não Não pega ela o tempo todo E a gente custando achar ela Ai, meu Deus do céu Bom, galera Se você gosta de Minecraft épico Vamos fazer Ó, vou até mostrar aqui Vamos fazer o seguinte Peraí Ai Pronto Pipoca o like aí Oh, 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 Jazz Que leve aqui Tá, tá Ai, pessoal Deixa o likeão aí Porque ajuda muito a divulgação Nossa, que formigueiro Nossa Nossa Tinha, o quê? Tinha um formigueiro Dessas formigas do lado de sua cara Nossa E eu não sabia Ah, não É verdade Desculpa Tá bom, pessoal Vamos começar a fazer A nossa querida Árvore da vida Vou descer aqui Desce aí, todo mundo Olha que viagem Essa O quê? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Essa botinha Dessa Royal Guardian Vem cá Por quê? Olha que legal Deixa eu ver Isso é legal Mas irritante ao mesmo tempo Olha, eu vou voar Peraí Ai eu descendo O que eu vou descer? Ó Ó Então, a gente fez com muito amor e carinho e a gente espera que você goste, né, Jayzão? A gente corta a frente e depois você desce, tá? Por quê? Boa, boa! Nossa senhora! Quase, hein galera? Tudo bem! Pode vir, Jayzão! Pode vir, Spokinho! Ah, eu tô muito curioso! Vem! Aêêêê! É uma homenagem pra sua cação de tartaruga! Que legal, Kawi! Gostei! Você viu que ficou bem bacana por causa do que a gente fez aqui em cima? Cara, ela ficou muito igual ao original, não é verdade, Spokinho? O que é isso? É só tartaruga! Ah, ficou igualzinho, velho! Não ficou, velho? A gente tentou fazer parecido! Ó, eu sei que assim, não ficou tão parecido com a do Jazz, mas a gente tentou ficar mais parecido com uma tartaruga! Focão, clica nesse bloco aqui, ó! Ah! Clica nesse bloco aqui, ó! Eu tô tentando achar a cabeça dela! Então, é aqui... Não, clica nesse bloco aqui, ó! Esse, esse aqui, ó! Clica aí! Aqui? Isso! Aqui, ó! Não, é esse aqui, ó! Esse aqui, ó! Peraí! Não, qual bloco você tá clicando? Boa! Pode entrar, Spokinho! Oh! Aêêê! A gente fez uma trollagem! A gente sabia que você ficava... Pensa, Kawi! Ah, moleque! Pelo amor de Deus, agora, o quê? Nossa! Mano! Isso foi uma trollagem, a ideia do Kawi! Não, não foi ideia da minha, ó! Nossa! Quebrei o teto! O Jazz teve a ideia, na verdade! Vocês construíram... Construíram o torto aqui, ó! É verdade, né? Foi o Jazz aí que construiu o torto! Ô, galera! A gente fez aqui, pra quem não sabe, o último episódio, a gente fez uma trollagem com o Mano Spock! A gente ia fazer uma surpresa! Só que a gente decidiu fazer a trollagem e depois a surpresa, né? Porque... Não! Alguém tem esse foco do teto aqui! Deixa eu apresentar, deixa eu apresentar! Tá! Galera! Quem acompanha a minha saga do Minecraft Épico, sabe que essa daqui é a minha tartaruga Cascuda! Cascuda! Cascudona! 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 E ela ama o Jazz! Ela tem... Ela tem... Ela tem... Ela tem um crush do Jazz! A verdade, quem não ama o Jazz, né? Opa! Ela vê o Jazz, ela só quer ficar atrás dele! Você vê o Jazz? Quem não ama o Jazz? Tá! Eu só preciso pegar mais bloco aqui! Mas, pessoal! Espero que vocês tenham curtido a gente ter mostrado a casa pro Jazz, né? Pro Jazz não! Pus pouquinho! A gente demorou um pouquinho pra mostrar porque eu tava querendo mostrar com o Jazz, né? Essa era a graça! O Jazz que montou tudo isso! Opa! Oi! A Bia ontem ele não deixou ver! Ah! É verdade! Eu não deixei! Eu não deixei! Na verdade, falei pra ele assim! Falei, Jazz! Não vou deixar ele ver! Ah! É verdade! A gente não mostrou pro Jazz aquela outra coisa, Spock! Vou mostrar pra ele! Daqui! O que acontece? Tá até em cima aí! Ele não vai conseguir ver! Oh, Jazz! Vem cá! Então! O que acontece? Ah! Verdade! Peraí! Sobe aí! Alguém bota o bloco aí depois! Porque senão vai ficar aqui! Alguém vai cair! E aí pode se machucar, né? É... Tá bom! Beleza! Oh, Jazz! Vem cá! Olha que eu vou te mostrar! Tá bonito! Aqui, pessoal! Vai ser onde eu vou conseguir chegar na casa do Spock muito rapidamente! A gente fez uma passagem secreta! Jazz! Isso mesmo! Uma passagem secreta! É a passagem do tempo! Então, peraí! Deixa eu ver se eu acho! Peraí! Então, não! Opa! Ah! É que eu mostrei demais, né? Ó! Ah! E aqui você... Tem uma passagem do tempo aí! O relógio do tempo! Entendeu? E aí você entra... Olha só! Aí aqui ó! Ih! Peraí! Ah, não, não! Peraí! Aqui, pronto! Ah, tá! Mais uma porta secreta! Olha! Cê viu? Chegamos naquela bagunça que é a casa do Spock! Ih! Oh, para! Não é bagunça, não! É porque... Olha lá! É um monte de labirinto, mano! E, galera, lembrando que se vocês é muito fã de Minecraft Apple, como eu falei, vamos tentar chegar nesse episódio a 20 mil gosteis do primeiro dia, galera! Porque a gente vai fazer uma coisa muito especial agora! Sério! Fica aí que vocês vão ver agora a coisa mais linda do mundo! O que a gente vai fazer é a Árvore da Vida! Mas, calma aí! O que que é a Árvore da Vida? Espera que eu vou mostrar para vocês aí! Vem aí! Vamos começar, Jazzinho! Jazzinho e Spock! Venham para cá! Cadê onde vocês estão? Deixa eu fechar aqui! Onde vocês estão? Eu estou aqui na passagem secreta, voltando para a minha casa! Ah tá! Eu estou indo por cima! Onde é que você vai plantar ela? Então, o que acontece pessoal? Deixa eu explicar! A gente foi tentar arrumar essa armadura! Na verdade, a gente foi em uma saga para tentar pegar a armadura para o Jazz! Que é essa armadura branca! E foi aí que a gente conseguiu destruir o último mob que dava a querida espadona gigante! Que eu esqueci o nome! Qual que é o nome dessa espada gigante aqui, branca? Royal Guard! Royal Guard! Isso mesmo! E ela deu essa Royal Guard! Só que ela deu também para a gente um item muito bacana! Que eu vou pegar aqui para vocês agora! Na verdade, eu peguei dois dele! Que é... Cadê? Cadê os itens? Não, cadê? Eita! Cadê ele? Não, não! Caraca! Eu perdi ele, Jazz! Não, não, não! A semente? Não, tá aqui! A semente está em algum lugar aqui, Cauê! Só pode estar... Ah, tá aqui ó! Duas sementes! Pronto! Aqui, galera! A semente de experiência! Deixa eu ver como que é! Mostra! Aqui ó! Tá aqui aí! Pronto! Ah! Com essa semente a gente vai conseguir fazer a árvore de experiência! Isso mesmo! E vai ser a nossa árvore da vida! Mas antes de plantar essa semente a gente vai precisar achar um lugar onde a nossa árvore vai ficar! E eu acho que a gente tem que fazer um... Tem que ser lá fora! Não tem jeito! Ela fica muito grande! Eu acho que sim! Ela é grande! É uma árvore grande viu bicho! Tem que ser lá fora eu acho! Ah não! Mas eu quero fazer do lado aqui de casa! Por exemplo! Eu quero fazer... Não, não! Eu quero lá dentro da nossa casa! Talvez eu tava precisando fazer aqui na entrada! Mas vai caber! Ela é gigante! Dentro da casa! Aqui ó! Que tal na entrada da minha casa? Não vai crescer esse bobear mano! Não vai crescer? Calma aí! Não cabe aí! Esse aqui ó! Vai na minha! Tá bom! Mas eu vou fazer uma pontezinha pra vir pra cá depois hein! Porque eu quero que ela fique... Pode ser! Ela é minha filha! Tá! Como é que eu vou fazer? Eu tenho que... Pera aí! Eu tenho que pegar alguma coisa pra... Nossa! É... Eu acho que eu já consegui fazer ela! Pega Bonnie Mil pra ver se ela cresce! Então! Eu não tenho Bonnie Mil! Alguém tem aí? Deixa eu pegar lá em casa! Eu só tenho! Pera aí! Deixa eu pegar! Eu tenho! Tem Bonnie Mil? Tem aqui ó! O Jazz tem tudo! O Jazz não! O Spock tem tudo cara! Não funciona! Não funciona! Esse é fácil demais! Ai galera! Então a gente vai ter que esperar aqui! Enquanto vamos esperar eu vou pegar o nome do maninho que vai participar do mural dos inscritos! Eu tô aqui olhando pra ela! Vai lá! Tá bom! Sem parar! Sem parar! Lembrando que pra você participar do mural dos inscritos você tem que se inscrever no canal da Família Craft! Como assim? Calma! O que é se inscrever no canal da Família Craft? Se inscrever no meu canal, do Spock, do Jazz e do Authentic! Então se inscreva nos canais que você vai poder ter chance de aparecer aqui no mural dos inscritos! E lembrando! A gente escolhe a galera que é mais fã do canal né! A galera que se inscreve e deixa o tapão no gostei né! Se deixar o tapão no gostei tem muito mais chance do que quem não deixa! Então! Metralhe o gostei aí embaixo! Porque só assim você pode participar do mural dos inscritos! O último foi o filho dos games que participou e hoje eu vou pegar o maninho aqui! Bom pessoal! O comentário foi do Jovem Dinâmico e ele mandou o seguinte! Jovem Dinâmico! Vamos lá! É uma musiquinha da Vitória! Então vamos ler a musiquinha dele! É assim! Cauê e seus inscritos amam você! Família Craft vamos vencer! Porque no Bad Wars o Cauê é rei! Deixa o like e bora se inscrever! Caraca! Curtei hein! Ó galera! Como eu falei pra vocês tem que ser o mais criativo! Pode ser uma rima! Pode ser uma história! Pode ser o que vocês quiserem família! É só vocês tem a maior criatividade do mundo! Porque aqui no canal do Baixa Memória você tem que ter a maior criatividade! A gente faz os vídeos com maior criatividade então! É porque tem né! Tem que balancear a criatividade do dono! É verdade! É verdade! É verdade! O Cauê aqui é! Não! Mas o Cauê é bom de criatividade! Só o Cauê que ele esquece as coisas! Não vou mentir! O Cauê esquece! Jovem! Vamos colocar o nome do Maninho! Se chama Jovem Dinâmico! Caraca! Como é que eu vou escrever dinâmico com acento? Não dá! Eu não ponho acento dinâmico! Dinã-mii-co! Dinâmico! Pronto! Vê se tá tudo certinho! Jovem Dinâmico! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Dinâmico! Porque o Cauê tem problema de cabeça! Vocês já sabem né! O Cauê tá velho já! O Cauê já tá com trinta e poucos anos! Mentira! Não tô não! Tá! Vamos lá! Prontinho! E o Jovem agora está no nosso mural dos inscritos! Muito obrigado jovinho por ter participado! Maninho do meu coração! Já tem uma galerinha em peso aqui ó! Já tem... Deixa eu ver! 4, 8... Não! É! 4, 8, 9, 10! Já temos 10 maninhos que estão participando do nosso mural! Até... Até o final do dia! Até o final da série a gente consegue pelo menos uns 100 maninhos! Eu acho! Até mais! Se depender! Então galera! Vai continuar mandando os comentários! Que eu vou pegando os melhores hein! Tamo junto! Então! Agora! Bora orar! Como ficou a nossa querida árvore! Não! Não! Nem vou olhar! Vou olhar pra baixo! Ela é gigantesca velho! Pera aí! Eu tô indo pro lugar certo! Tá! Isso! Tá! Pronto! Alô! Aqui! Pode olhar já! Pra você ver o tamanho dela! Pessoal! Então vamos lá! 3, 2, 1! E sejam bem vindos! A nossa árvore da vida galera! Caraca meu! Nossa! Ela é gigante mesmo! Eu nunca ia plantar ela lá embaixo! Eita! Olha! Pera aí! Pera aí! Olha aqui! Ela tá dando já! Olha! Ela começa a cair aqui ó! Pera aí! Onde você tá? Ah! Tá aqui em cima! Vai! Nossa! Ela fica caindo experiência mesmo! Caraca! Que da hora! Agora a gente nunca mais vai precisar ficar pegando experiência que ela já vai dar tudinho pra nós cara! Oh! E a gente tem outra semente ainda que o Spock! Ih! Spock! Esse! Tá com outra semente! Pode plantar depois né! Verdade! Eu tô não! Tá com o Jess! Ô Jess! Depois! Não! Pode ficar! Pode ficar! Eu ia falar que a gente pode plantar em outro lugar! Olha galera! É porque ela também dropa! Ela dropou essa aqui que tava na minha mão! Que isso! Ah não! Eu peguei lá no meu episódio! Eu guardei já! Caraca! Vou plantar outra não mano! Ela é muito grande! Cara! Se eu ficar aqui embaixo! Nossa! Toda hora! Ela simplesmente cai como se fosse uma maçã! Tá ligado? Caraca! Calma no alto! Nossa! É verdade! Aí começa a chover experiência de casa! Nossa! Caraca! Olha aqui ó! Meu Deus! Cara! Que da hora galera! Conseguimos fazer a nossa árvore de experiência! Espero que vocês tenham curtido família! Bom! Se você curtiu esse vídeo não se esqueça do gostei! Comente aqui embaixo o que você quer que a gente faça no Minecraft épico! Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a nossa saga da Big Berta! Na verdade da saga da Robertinha! Pra quem conhece a Robertinha! Vai ser a nossa Big Berta! E é isso pessoal! Se você quiser mais episódios como eu falei! Comente aí embaixo! Deixa o tapão no gostei! Se inscreva no canal! E é isso! Vejo vocês no próximo vídeo! Fiquem com Deus! E até mais! Tchau galera! Valeu! Valeu!